Vagarzinho, cachorro. Bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Aê, moleque! O brabo tem nome, esquece. O que a mulher dele fala? Não, não deixei ele sair. Vamos cortar um elo, vamos. Ele não sai. Ele fala o quê? A mulher não entra, desculpa. Tá na padaria, tá na lanchonete. Aí ele quer baixar mais. Vamos baixar semana que vem, a semana não deu. Vamos cortar hoje, vamos. Não vai dar pra ir, mano. Você já viu essa, ô Ikeda? O cara fala os bagulho e depois arrega? Hã? Olha, já marcou ele baixar o carro seis vezes. Pô, meu irmão vai pro hospital, tá passando uma aniversário de namoro. Não, gente. É engraçado que acontece sempre na hora, sabe? Foi com o Guilhão, né? Não, não. Ah, vai lá. Ô Gui, fala pra mim. Aqui vai andar aonde esse carro? Vai andar aqui? Sugerir pra ele, na roda. Aqui, na roda. O negócio é o seguinte. Não, o negócio é o seguinte. Não vai ter nem mais os apliques. Vai arrancar fora. Vai cortar aqui, assim, ó. O que você acha, gato? Ah, rodando tá bom. Tudo bem? Mano, eu quero que você me explica. Você tá arregando sempre... Como é que tá essa história? Fala, então, o que tá acontecendo? Realmente aparecem os compromissos. Não, é que tá... Ah, é que dia-a-dia, né? Não espera. Não espera, né? Ô, ele não tá sabendo se posicionar ali. Não, não dá. Mas, galera, vamos falar a verdade. Tá numa altura legal já o carro, né? Fala aí, galera. Meu pai anda dessa altura, meu. Hã? Quem anda? Meu pai anda dessa altura aqui. Ô, louco. Não, fala lá. O dia... Tem um dia que eu tenho encontro. Eu falei, ó, eu tô indo pro encontro. Leva a Maquita que ele vai contar no encontro mesmo. Ô, louco. Cheguei lá, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Hã? Detalhe, o encontro era às oito, ele avisou dez pras oito. Fala aí. Não, mentira. Mentira. O bicho falou que ia cortar as molas no encontro. Eu falei, ó, leva a Maquita no encontro que eu tô indo. Os moleques falaram, não, demorou, nós leva. Hã? Chegou lá, o moleque que tinha Maquita atrasou. Hã? E quando chegou, tava sem ainda. Fala, culparei meia agora, né? Tá mal contado, né? Não. Ah, já vai. Gato, vamos contar pra galera o que você tá usando. É. Vocês não cortam, né? A maquininha tá... Duvido cortar agora. O macaquinho tá no porta-mala, meu. Hein? Eu duvido cortar agora. Depois é com o pacaininho. Se ele for cortar, você vai deixar? O carro tá aí, ó. Ô, Gui. Não, não. Corta daquele jeito, Gui. Vai. Não. Agora fala aí, galera. Comenta aí. Corta, mas corta tudo. Arranca fora as molas. Vai ficar mais fácil de tirar, né? Não, então vai. Arranca. Mete o louco pra ver se ele anda. Mas pode só tirar a traseira. Tirar a traseira. E aí, pessoal. E aí, o carro vai ficar assim. Galera, aí filma só da porta pra trás. O carro tá aí, ó. Faz tempo que você tá com correção? Mano, faz acho que... Um ano e dois meses, ó. O que que você fez de suspensão aqui, mano? Não, aí eu fiz só a suspensão, mano. Mas fixa? Fixa, mano. Fixa? Só recondicionou o amortecedor e trocou as molas, só mesmo. Entendi. Mas de resto... E o que que você usou de roda, tala e pneu? É as 17 do Astra, SS, tala 7, pneu 18535. Dessa altura, usar a plique tem que fuçar em alguma coisa ou tá tranquilo? Mano, desde quando eu pego o carro, nunca tive problema com a plique, nem com nada, né? Porque eu acho que uma das coisas que a galera mais reclama do Corsa é o aplique, né? Mas eu acho que dessa altura tá de boa, né? Tá de boa, mas esse negócio de aplique é mal de Corsa, né? É. Tem que falar que... 1.4, muita gente fala, cara, 1.4 bebe igual a 1.8. É verdade ou é mentira? Depende do pé, né? Aí depende do piloto. Depende. No seu caso, bebe igual a 1.2.0. A pista foi mais, né? Mas, viu, dizem que também anda, né? Não, ele... Eu fico pensando que é 1.4 sócio, né? Porque ele anda mais que 1.4 que eu vejo... Qual carro que você já deu um couro, né? Você que é cara do palho, às vezes dá um couro em alguém, né? Certeza. Fala aí. Eu não mexo no meu carro não. Você tá de prova, né? Motor falha do meu carro até que anda bem. E dá couro em quem? Em qualquer coisa. Depende do pé. Então tá bom. Quem que você já deu uma bendona, hein? Fala a verdade, hein? Se você mentir, vai ficar feio, hein? Pensou muito. Acho que só perdeu, hein, mano? No Civic G10. Só que... Uaah! Pera aí, pera aí, pera aí. Falou que deu um couro no Civic G10, que o coração 1.4. O cara sabia que você tava... Caraca, mano, sério isso? Mas deu um couro no Civic G10. Poxa, é o da frente mesmo. Cara... Cara... Eu provo, hein? Eu provo? Cadê a prova? Não, não tá com a língua. Ô, ele falou que prova ainda. Eu provo. Tá o quê? O vídeo? Você gravou. Os moleque que tava comigo. Mas aí é a palavra deles. É. Tamo junto, mano. Aqui, não erguei o motor, nada. Tá tranquilo. Você sabe que é tudo brincadeirinha, né? Não, eu levo nada de boa. É. Pra mim, tirar sério, é difícil. É? Vamos tentar tirar ele do sério. Não, brincadeira. Brincadeira. Aqui, na frente, máscara negra original. É, os faróis original. Só que... Esses faróis aí foi... Foi um problema na minha vida. Por quê? Porque... Enquanto aí, o carro tava original. Aí eu fui inventar de fazer a máscara negra em casa, né? Hum. Aí vi no YouTube, você... Viu no YouTube os caras fazendo e falou, mano, é mole. Vou fazer. Cheguei lá. Cheguei em casa, tirei o faró esquerdo, descolando lá com o soprador e a cola saída. Ó, filha, tinha aqui um pouco e vou desmontando o outro. Pode deixar de dar a caixa pra esquentar o uniforme, né? Aí eu fiz um cheio de queimada, eu olhei pra trás assim e a caixa pegando fogo. Que? A caixa inteira me pegando fogo. Tá de palhaçada. Não, pior que a ser, não. Tem até foto aqui. Mas pegou... Deixa eu ver as fotos. Mas pegou fogo no carro, não, né? Não, o carro tinha... A caixa tinha até longe. Ah, tá. Garantir. A caixa pegando fogo. Já pensou pegar fogo no carro? Deu todo. Ó, cuidado. Se fazer uma máscara negra em casa, você já vê que o negócio é complicado, viu, meu? Negócio... Pega fogo. Quase botou fogo no carro. Tá vendo só? Você já fez máscara negra em casa? Já. Deu boa? Deu boa. Tá. Você já fez máscara negra em casa? Já. Deu boa? Tranquilo. Tá bom. Você já fez máscara negra em casa? Só uma rotinha. Deu boa? Deu ruim. Então tá, dois a dois. Tá, dois a dois. Já fez máscara negra em casa? Fiz uma e meia calça. Deu boa? Forta, né? Sucesso. Sucesso. Forta. Três a dois. Não sei te informar. Ah, não, tá pelo menos. Sem experiência. Já fez máscara negra em casa? Ainda não. Sem experiência. Já fez? Não. Não sabe nem o que que é, não? Não sei, né? Ah, meu marido. Bom, máscara negra é o quê? Você fazer o fundo do farol preto. Ah, ok. Deu ruim. Quase botou fogo na casa, entendeu? Então toma cuidado. Vamos ver. Essa aqui eu tirei e ficou de boa. Certo. Você falou, não, soltou aqui do balão. Soltou, eu pintei. É, soltou aqui. Só que o outro também não... Putz, grila, velho. Mano, olha isso, velho. Botou fogo na casa. Mano. Acontece, né? Vivendo e aprendendo. Você não quer baixar esse carro sozinho, não, né? Deus abençoe. Não faz isso, cara. Só não abaixei do avião que eu não tenho maquininha. É, não faz isso, não. Não compra maquininha, tá bom? Mas faz parte. Corção. Máscara negra aí, você comprou uma nova? Daí eu comprei os dois farons já mesmo e... Falou, deixa quieto esse negócio. Nem tudo que a gente vê no YouTube é verdade, né? É. Caramba. Já tá quem sabe. Já tá quem sabe. Vou tentar, mas não. Brincadeira. Deus abençoe. Tá aí, galera. Mais uma história de um Corção que vai vir mais baixo. Que quase botou fogo na casa. Mas que é top demais, né, Gatão? Só história pra contar. E que já deu o couro num Civic G10, né? Não pode deixar de... Se o cara não sabe, aí... Aí foi bem dele. Eu tava, venga. Eu tava na casa. Eu corri, eu corri. Se ele não correu... Se inscreve, deixa o like. E eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.